Esse vídeo contém gatilhos, então, se você é uma pessoa sensível, neste vídeo eu vou abordar temas como depressão, ansiedade, automutilação e violência sexual. Pai, mãe, tios, todos os familiares que me seguem e que acompanham as minhas redes sociais, esse não é o vídeo adequado para vocês, este não é um vídeo que eu recomendo vocês assistirem. Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal, Wesley Noturno. Hoje eu quero contar a minha história para vocês, porque o vídeo de hoje é muito difícil para mim. Bem, a minha história é um pouco longa, né? Eu nasci no dia 12 de outubro de 1993, eu nasci na cidade de Euclides da Cunha Paulista, fui registrado em Terra Rica, no Paraná. Ai, minha história. Hoje trazemos o caso do Wesley Noturno. Olá, Wesley. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer ter ficado conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Lembranças de Wesley. Para mim é o Lelo, né? Sempre vai ser o Lelo, porque eu cuidei dele desde o bebezinho. Eu me chamo Annelise, né? Eu sou prima do Wesley. E era o bebê mais lindo do mundo, né? É Lelo, né? É assim que nós chamamos ele, desde bebê, desde pequeno. O pequeno já era uma criança muito levada e de personalidade muito forte, né? O Wesley, ele amarrava uma toalha na cabeça. É muito engraçado. Ele dizia que era o cabelo dele. Ele amarrava uma toalha, uma camiseta, o que fosse. Na nossa época de escola, o Lelo e eu estudamos juntos na Ensina Fundamental. O louco da minha infância é que eu cresci num lar religioso, né? E nem festa junina. Eu só fui em uma festa junina na minha vida. E tem fotos. E é de quando eu tinha quatro anos de idade, né? Porque a festa junina geralmente é entre junho e julho. E aí minha família, pouco antes de outubro, entrou na igreja, né? Então, quatro anos de idade foi a primeira e última festa junina que eu fui. Do colégio Kepler. Uma escola particular que eu estudava ali no comecinho da minha vida. E depois disso, eu nunca mais frequentei, né? A minha casa, ela era tão... A criação que eu tive foi tão religiosa que determinados programas de televisão a gente não podia assistir. Os meus pais, eles cuidavam do que eu escutava, né? No quesito de músicas. Então, tinha muitos CDs de igreja, bíblias e livros evangélicos. Eu lembro que a Thaís, quando eu tava morando no Rio Grande do Sul, mandava pra mim bíblia infantil, DVDs de cantoras gospel para crianças, né? Com a versão Kids que elas faziam. Então, essa era a infância que eu crescia, né? Eu não podia falar palavrão, tinha que cuidar com as coisas que falava, assistia, comportamentos, orar sempre antes de todas as refeições, ir para os cultos, ir para grupos de estudos da igreja. Então, eu cresci assim, sabe? E eu lembro que na escola, os meus amiguinhos, os coleguinhas da escola, na época, falavam palavrão, e eu queria falar também, mas eu não falava. E era assim, gente. Sempre foi assim. E na escola, desde o comecinho, eu já dava problema. porque tinha uma época da minha vida que eu achava que... Eu tinha certeza que eu era para ser mulher e tal. Então, eu pegava a camiseta, t-shirt mesmo, punhava na cabeça e falava que aqueles eram os meus cabelos. E às vezes, os meus pais viam isso e não gostavam, né? Reprovavam o meu comportamento. E na escola, a mesma coisa. Na escola, eu tinha 4, 5 anos e eu dava problema no... Eu lembro que eu estava no maternal, indo pré e eu me recusava a usar o banheiro masculino. Eu queria entrar junto com as meninas porque eu me considerava uma menina. E eu ficava bravo quando elas tinham crush nos boys, nos meninos, que eu também tinha crush. Na época, eu não tinha nem palavra crush. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, eu ficava muito puto. Falei, não, esse é meu namoradinho, não é o seu. Então, eu ia parar na direção, às vezes, por dar umas crises ali. uns surtos aqui. E eu era muito... Eu lembro o que a minha mãe falava, né? Você é muito elétrico, você é muito dramático, você é muito... Ah, esse menino vai ser artista. Minha mãe falava. Esse menino vai ser artista, porque isso não é normal. Nunca tive isso na minha família. Meu pai falava a mesma coisa. Ah, esse menino vai parar na televisão um dia, viu? Porque, olha, que menino diferente. Então, é isso, né? Eu não era de ter muitos amigos na escola. Eu sempre me dei muito bem com as meninas, porque os meninos faziam bullying comigo. Bullying também não era uma palavra que ninguém usava na década de 90. Mas tinha muito bullying, porque eu falava, e eu sempre tive muito trejeito. Meu pai batia muito em mim pra mim consertar os trejeitos. Eu lembro que eu apanhava muito, e ficava de castigo bastante, porque meu pai falava em grossa voz, essa mão quebrada, olha os trejeitos, anda que nem homem. E eu, meu amor, eu andando, eu era Gisele Pinching na escola. Então, eu nunca consegui falar grosso, andar direito. E, obviamente, se tinha algum menino na escola que se aproximasse de mim pra ser amigo mesmo, acabava ganhando fama de gay por estar perto de mim. Então, minhas amizades eram sempre as meninas. Então, eu sempre andei rodeado de meninas, eu sempre tive muitas primas. E cresci conectado ao universo feminino, né? Sempre tendo essa admiração pelas mulheres, pelas maquiagens. Eu lembro que quando eu era criança, eu acordava bem cedo. A minha mãe trabalhava num posto de gasolina. E ela trabalhava no RH, né? Ela era quase uma gerente daquele posto. E eu lembro que eu acordava bem cedo, seis horas da manhã, ia pro quarto da minha mãe e eu ficava admirando ela, se maquiando. Eu achava um luxo ela trabalhar, ela usar o perfume dela, ela se maquiar. Era um luxo pra mim. E quando a minha mãe ia trabalhar, eu deitava na cama dos meus pais e dormia abraçado com o travesseiro dela. Eu sempre achava uma mulher muito vaidosa, cheirosa. Minha mãe sempre gostou de usar anéis, brincos. E eu achava extremamente luxuoso quando ela usava os batons vermelhos, sabe? Eu achava lindo, maravilhoso. Eu acho que foi aí que eu comecei a gostar de maquiagem também. E eu sempre falei pra ela o quanto eu admirava como pessoa, admiro até hoje. Porque minha mãe sempre trabalhou, mas ela sempre se cuidou também, sempre foi muito vaidosa. De todos os domingos marcar pedicure, ir no salão. Eu ficava assim, eu ficava com babando mesmo, sabe? Com inveja do material escolar das meninas, que era aquela coisa, sabe? Uau, é incrível. E de repente pros meninos era uma coisa só carrinho, ou uma coisa mais sem graça, sem glamour. Eu já queria lantejoula, coisa de mulher. Então a infância foi isso, né? E na igreja, sendo obrigado a ter que orar. E eu nunca gostei de orar, eu nunca gostei de ver a Bíblia. Eu achava que eu não emporre, mas até os 14 anos eu tinha que ir. Então a minha infância foi essa. Escola, igreja, fiz teatro também, muitos acampamentos, e bullying dentro da igreja, na escola. Em todos os lugares tinha bullying, né? Na escola, na igreja, dentro da família também tinha sempre aquela alma penada, pra rir da forma como eu falava, fazer piadinha do meu jeito de andar, fazer bullying mesmo, pesado. Então eu nunca me livrei desse bullying, né? Eu tinha na escola, eu tinha na igreja, eu tinha na família, tinha em todos os lugares. O único lugar que eu era 100% seguro e via segurança, era no meu quarto. Eu trancava a porta, eu sempre tive o hábito de trancar a porta, porque eu trancava a porta e colocava a minha t-shirt, que era o meu cabelo. E até hoje eu durmo com a porta trancada, né? Hoje eu não preciso pôr uma t-shirt, eu já tenho perucas aqui, né? Quando eu quero. Mas essa foi a minha infância. Eu tinha oito anos de idade e ele tinha por volta dos trinta. Trinta e poucos. Durante muitos anos eu achava que eu tinha sido culpado, sabe? Eu achava que eu poderia ter evitado isso. Mas não, não podia fazer nada. Na igreja tinha um lugar chamado Quartinho Céu, onde as crianças podiam dormir para os pais assistirem ao culto. e lá fora, na porta, sempre ficava uma pessoa responsável tomando conta. E eu tinha oito anos, ele tinha por volta de uns trinta e poucos. E foram as primeiras vezes em que eu fui tocado. Mas era muito rápido. Muito rápido. Eles sabiam onde eu estudava. A filha dele estudava também. Não numa escola pública, mas próxima. E eu o via com muita frequência fora da igreja, na rua, enfim. Eu não morava longe da escola. Eu ia a pé ou de bicicleta. Então, eu o via. E aconteceu. Algumas vezes aconteceu. Começou naquele quartinho chamado Céu. E depois... Ah, depois aconteceu. Sabe quando os pais falam pega carona com estranhos? E ele não era estranho. Ele... Ele era próximo da minha família, da igreja. Então, ele não era estranho. Ele tinha oito anos. E depois, não parou. Continuou. Continuou. Eu nunca... Ah, sei lá. Eu tinha uma mentalidade muito diferente. Eu... Eu ainda não tinha estudado. Sei lá. Eu era tão inocente. Eu acho que nunca teve uma ameaça, assim, explícita, sabe? Eu sempre soube que era uma coisa que eu deveria ter guardado pra mim. E... Eu sempre soube que era um segredo. Eu sempre soube que eu não deveria contar pros meus pais. E que eu deveria manter segredo. Então, em momento algum, ele... Ele me ameaçou. Em momento algum, ele... Sabe? Eu fiquei calado porque eu quis. E... Sei lá. Já me questionei tanto, sabe? A vida toda. Se eu sou assim por causa disso. Ou se eu realmente nasci assim. Aí... Todas as vezes, eu... Sei lá. Uma parte de mim achava que algum dia ele... Iria... Casar comigo. Ai, eu sei que é idiota isso. Mas com oito anos a gente pensa coisa idiotas, sabe? Então eu achava que ele... Que ele ia casar comigo. Eu achava que ele ia ficar comigo. Mas que eu precisava só crescer mais um pouco. E que tudo ia ser isso, sabe? Mas não. Teve coisas que eu achava que eu achava que tava ok quando eu tava na adolescência, quando eu era menor. Mas que depois com... Depois dos vinte, começaram a fazer, sabe? Comecei a ter crises e comecei a precisar de ajuda médica, psiquiátrica. e... Começando a refletir com os psicólogos, eu descobri que tinha uma gavetinha que eu nunca tranquei ela. E que ela tava cheia de sujeira, cheia de monstros e demônios, e era ela que me incomodava. Eu hoje ainda tenho consequências disso e uma delas é eu não consigo ter um relacionamento, por exemplo, com pessoas da mesma idade que a minha. Eu sinto atração sexual, atração física por homens maduros. Bem... Sabe? Eu trabalho muito, muito mesmo. Eu tenho muitos trabalhos. Eu trabalho num hotel, eu trabalho... Eu trabalho no Airbnb, eu trabalho numa companhia, numa plataforma digital onde as pessoas me selecionam pra mim e organizar apartamentos. Então, eu trabalho muito, eu tenho meu dinheiro, eu faço meu dinheiro. É... A... eu... às vezes gosto de ser machucado. E... começou lá. Quando eu tinha oito, machucou muito. Eu ia tomar banho, sabe? E... sangrava muito. Hoje, quando eu paro pra pensar tudo o que aconteceu, seja quando eu tava com oito anos, ou seja quando eu tava com vinte e seis, e... é uma loucura, porque você tenta inúmeras formas de sobreviver. Eu acho que é do ser humano mesmo tentar fugir, tentar escapar, tentar encontrar válvulas de escape ou coisas que te ajudem, te ajudem a buscar um equilíbrio, a buscar uma forma de continuar. E durante muitos anos eu me machuquei, eu me cortei, eu usei da maquiagem, da arte, eu usei da... da... da loucura, eu despiroquei quando eu tinha que despirocar. Mas eu sempre encontrava formas de sobreviver, sabe? Parece imbecil, irônico, eu não sei, mas... até quando eu me cortava e praticava automutilação, era porque eu precisava sentir alguma dor, eu precisava sentir alguma coisa, eu precisava explodir por pra fora, fazia muitos desenhos, eu escrevia muita coisa, eu... eu ia encontrando maneiras de sobreviver, sabe? E... não foi diferente quando eu tinha... quando eu, né, com os 26 anos de idade, que eu comprei uma câmera e foi quando eu comecei a gravar vídeos, é claro que o meu primeiro vídeo foi pra gritar socorro na internet, né? foi assim que eu vim parar aqui no YouTube. A minha adolescência, ela foi bem complicada, porque muita coisa eu vivi em segredo, eu só fui contar pros meus pais e pra minha família muita coisa que aconteceu quando eu já tinha deixado o país, e pra quem não sabe, eu deixei o país aos 19 anos de idade, então tudo que eu vivi na minha adolescência eu vivi em segredo, e numa época tão precoce, né, eu fiz muitas coisas imprudentes que até hoje eu não entendo como é que eu tô aqui, sabe? Quando eu faço um vídeo no YouTube tentando alertar alguém, é porque eu sei o que você tá passando, eu já passei por isso. pode parecer meio que um papo de tia velha, que, ah, eu quero te dar um conselho porque eu já vivi isso, não sei o que. É verdade, é real, eu sei que quando a gente tá na adolescência a gente liga o foda-se, a gente não quer escutar ninguém, a gente acha que somos a, né, a voz da razão, mas eu passei por muita coisa e se eu tô aqui ainda é porque, por alguma razão, o universo me protegeu, o anjo da guarda esteve ali comigo, mas eu me pus em muita situação de risco em uma época que não tinha tanta modernidade quanto hoje, sabe? Eu lembro que na minha época o mais top, entre aspas, assim, o top, eu não sei, eu não sabia explicar, né, exatamente, mas na minha época o meio mais rápido e fácil de se ter encontros era através do bate-papo UOL. Então a gente entrava no bate-papo UOL, selecionava o estado, selecionava o nome da cidade, tinha uma quantidade X de pessoas que podiam entrar, porque senão você tinha que pagar e era uma coisa extremamente cara, e aí era, você se descrevia, não era uma época de fotos, sabe? Então eu colocava lá, né, garoto VHA 15, fulano não sei o que, 17, porque os números, eles rebatiam, eles tinham ali o significado da sua idade, né, gatinha da web, 17, menino solteiro, 16 e os números, e os números, na grande maioria das vezes, eles tinham, eles vinham baseado na sua idade, né, 16, 17, e quando era pro mais sexual, as pessoas deixavam o mesmo explícito, né, fulano não sei das quantas, sei lá, gato é web, 22 cm, então eram umas coisas muito assim, e eu cheguei a ter um encontro uma vez com um rapaz, que graças a Deus deu tudo certo, eu tinha 16 anos, eu tinha 16 anos, e ele não era exatamente aquilo da descrição, sabe, e na minha época, era a descrição, a gente não tinha como, não tinha um FaceTime, não tinha um Instagram, não tinha Instagram na época, tinha o Orkut, mas nem todo mundo compartilhava o Orkut, e o MSN, e as vezes as pessoas deixavam uma fotinha no MSN, e aí dava pra você ter mais ou menos um pouco de noção, eu não mostrava o rosto, mostrava só as partes baixas, e uma vez eu fui pro encontro, e a gente se combinou de se encontrar próximo da prefeitura da cidade, eu era de uma cidade bem pequena, chamada Vilhena, e eu morava perto da prefeitura, então marcamos na praça da prefeitura, minha descrição, que eu tava com a camiseta roxa, cheia de lão de tejoula, e ele marcou uma descrição, falou que ia estar no lugar X, e quando eu cheguei lá, ele era bem mais velho, do que na descrição, ele era bem diferente do que eu criava na minha cabeça, pela descrição que ele tinha me dado, e foi uma questão de sorte mesmo, eu sei que eu me coloquei em situações de risco ao extremo, na minha pré-adolescência, e se eu tô aqui hoje, foi porque os anjos da guarda realmente tiveram ali, tomando muita conta de mim, é como eu digo, aconteceram muitas coisas na minha vida, e eu vivi a adolescência toda guardando muitos segredos, eu sei quando os meninos escrevem pra mim, e eu sei porque eu já passei por isso, e o meu maior medo é que na minha época não tinha tanta tecnologia, hoje tem, hoje você faz um assim, e já abre uma chamada de vídeo, e hoje é muito fácil conseguir documentações alteradas pra que você saia do país, e eu acho isso extremamente perigoso, extremamente perigoso, eu faço os vídeos, esses dias eu tava fazendo da Grace Milene, e fiz também das vítimas do Stephen Port, e fico pensando na quantidade de vezes em que na minha adolescência eu não me coloquei em situação de risco, e olha que coisa louca, morando em Portugal aos 19 anos de idade, eu fiquei maduro assim, trabalhando que nem um louco pra conseguir meus documentos, e enquanto eu não trabalhava, enquanto eu tava ali, vagabundo, né, não trabalha vagabundo, enquanto eu tava no Brasil vagabundeando, eu fazia muita coisa que me colocava em risco, né, mesmo, e já no exterior, morando sozinho, que eu poderia ter desferocado, assim, a nível master, eu centralizei em, eu criei um objetivo e um foco de ter dinheiro, documentação, e me manter no país, e foi o que eu fiz, né, consegui meu passaporte português, sempre consegui ter meu dinheiro, meus trabalhos, quando eu saía de um trabalho, rapidamente eu já encontrava outro, então, eu poderia ter desferocado muito, erradamente, mas eu consegui levando, a minha família é muito grande, ela é extremamente grande, por parte de pais, são oito tios, sete tias, enfim, é uma coisa louca, por parte de mãe, mesmo número, tem tio meu que tem sete filhos, então imagina a renca de primos que eu tenho, de tios, e a família paterna tem uma coisa diferente, o meu pai, ele tem oito irmãos e uma irmã, e tiveram filhos, casaram, só que durante muitos anos da minha vida, eu fui o único neto do meu avô e da minha avó, e isso me deixava muito, sabe, frustrado, porque eu escutava os meus tios falando, né, ah, o Léo é o único neto, né, o macho da família, vai casar e vai dar muitos filhos, e eu não queria isso, eu não podia isso, e não tinha como eu falar pros meus tios e pros meus pais e pro meu avô, pra minha avó, de que eu era uma garota como as minhas primas, né, como a Brenda, como a Letícia, como a Ingrid, como a Tiesa, eu queria brincar com as minhas filhas de boneca e era muito chato receber carrinho, quebra as cabeças no final do ano dos meus tios, e a maior alegria da minha vida, assim, eu juro, a maior alegria da minha vida foi o dia em que a minha tia falou que tava grave, descobriu que era um menino, né, eu ganhei um mundo ali, falei, graças a Deus, e que seja hétero, pra tirar das minhas costas esse fardo, esse peso, que seja hétero e que dê muitos filhos e faça todo mundo feliz, porque eu não consigo fazer, eu não conseguia fazer ninguém feliz ali, porque eu escondi o que eu era, né, eles sabiam, eu acho, eu não sei, não sei. Eu tenho uma fascinação por plantas, inclusive eu tenho várias aqui comigo, e o meu avô, ele foi um homem maravilhoso, e meu avô era jardineiro, ele saiu da Bahia, foi pra São Paulo, depois foi pra Rondônia, e meu avô tinha um jardim lindo, fantástico, eram árvores frutíferas, eram plantas, enfim, meu avô cuidava da samambaia dele, assim, a casa era a casa mais florida, mais verde de toda a vizinhança, e por ser o neto, o único neto homem durante muitos anos, eu fui bem mimado pelo meu avô, pela minha avó, pelos meus tios, embora eu não gostasse dos presentes, bola de futebol, carrinho, eles tinham um apego muito grande comigo pelo fato de eu ser o único menino, o único neto, e meu avô era tudo pra mim, sabe, meu avô foi a primeira grande dor que eu tive na vida, eu tinha 14 anos de idade, e meu avô foi pra Porto Velho, capital de Rondônia, fazer uma cirurgia, e em princípio tava tudo ok, ele ia fazer cirurgia, depois ele ia retornar, e eu lembro que foi a primeira vez que eu matei aula, eu pulei o muro da escola, eu era muito rebelde, eu tava com 14 anos, tava entrando ali o máximo de rebeldia, já não queria ir pra igreja, nada disso, e pulei o muro e fui pra casa, eu não fui matar a aula pra fazer coisa errada, eu matei aula pra ir pra casa porque eu não queria estudar, eu odiava matemática, é, aproveitei ano, algumas vezes, aí, a minha mãe chegou de carro, e eu lembro que a minha mãe chegou chorando, e eu achei que minha mãe tinha chegado chorando, porque eu imaginei, ela passou na escola, descobriu que eu matei aula, e ela vai me dar uma surra, e assim que ela abriu a porta, ela falou, eu tava na sua escola, e eu falei, nossa, ela vai me bater, vai me deixar de castigo, ela vai descobrir que eu matei aula, e a minha mãe, ela não consegue, quando ela tá nervosa, assim, muito, em choque, nervosa, ela fala chorando, e solta, sabe, então eu lembro dela falando, ela entra no carro, que a sua prima tá no carro, e o seu avô faleceu, e eu comecei a chorar, foi uma coisa muito, eu não acreditava, no que tava acontecendo, foi a primeira grande perda, que eu tive na minha vida, assim, e com a morte do meu avô, nossa, muita coisa mudou na minha vida, sabe, com a morte do meu avô, muita coisa mudou, eu lembro que demorou muito tempo, pra ele chegar, e quando ele chegou, eu aproveitei, assim, sabe, tudo, 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 todas as horas, que eu tinha ainda, eu fiquei ali em pé, do lado dele, segurando nas mãos dele, até acabar, até fechar, até enterrar, e todo mundo falava, você precisa comer, você precisa fazer alguma coisa, e eu falava, não, vou ficar aqui, vou aproveitar o máximo que puder, graças a Deus, em vida, eu aproveitei também, nunca decepcionei meu avô, e quando ele faleceu, e foi enterrado, eu consegui, minha avó me deu a chavinha, do jazigo dele, e eu ia lá, limpar todo santo dia, depois eu ia na casa do meu avô, cuidar do jardim dele, para ele, e comecei a entrar, num mundo completamente diferente, do que eu sabia, que existia, sabe, a depressão, ela realmente, me pegou ali, com 14 anos, e eu comecei a entrar, num mundo bem mais obscuro, do que eu imaginava, que sei lá, não sabia, eu entrei num mundo, muito obscuro, eu comecei a ir muito, no cemitério, e ficar no cemitério, o dia todo, ficar tarde, matar aula, ir para o cemitério, e comecei a pular o muro, de casa à noite, ir para o cemitério à noite, comecei a dormir no cemitério à noite, de repente, o Wesley noturno, aí, eu mudei, eu virei Wesley noturno, eu comecei a frequentar o cemitério, todos os dias, na verdade, eu ia todas as noites, eu ia de tardezinha, e quando eles fechavam o portão, às seis horas da tarde, o muro não era alto, eu pulava, ficava lá, dormia, fiz vários amigos lá também, e essa era a rotina, dava muita aula, eu ia para lá, eu ficava o dia todo, lembro que a minha mãe, uma vez descobriu, que eu estava indo para lá, todos os dias, aí ela ficou muito brava comigo, e, eu não sei quando foi, eu não sei quanto tempo levou, para minha família perceber, mas, do nada, eu comecei a usar as coisas que eu queria usar, se antes eu tinha medo de passar um lápis nos olhos, agora eu usava os olhos completamente maquiados, eu fazia uns riscos bem grandes, escutava a lacrimosa, a evanescence, eu ia, eu comecei a frequentar um mundo, assim, completamente diferente, comecei a conhecer gente no cemitério, gente do meu estilo, do estilo que eu estava construindo, e, comecei a ficar mais rebelde, comecei a responder mais, comecei a buscar, caçar mais encrenca, na escola eu comecei a dar mais problemas, e as pessoas que antes faziam bullying comigo, agora, era a minha vez de revidar nelas, então, eu não levava mais desaforo para casa, e nisso eu fiz muitas amizades, e ela tomava da cá, quem mexia comigo, levava, porque nessa minha nova versão, esse update das trevas aí, ninguém mexia comigo, eu realmente, não levava desaforo para casa, eu xingava todo mundo, tudo e todos, e, foi uma época de muita rebeldia, ao mesmo tempo, de muita dor, para pôr para fora, os meus sentimentos, e as coisas que eu sentia, eu comecei a me cortar cada vez mais, eu comecei a me machucar cada vez mais, e foi uma época muito sombria, muito pesada, conheci a Tainara, já tinha contato com ela antes, e ela sempre foi o meu porto de luz, ali no pontinho, sabe, sempre que eu estava too much, ela vinha e me puxava, e falava calma, vai ficar tudo bem, me abraçava, e falava de amor, e vai ficar tudo bem. Na adolescência, eu saia sozinha, para vocês dormirem, para mim abrir a porta. Exatamente, a gente queria saber, onde que estava a criatura, nem sabia, só via no outro dia. Não, tinha um dia que eu voltava para casa, no mesmo dia, todo mundo sabia, que eu deixava sempre anotado, assim, eu surria, dava os meus corres, segui no lugar, quando ninguém sabia, a gente tinha que dar um jeitinho, né? É, na verdade, essa parte, a gente foi aprender, foi saber depois, né? Como que foi aí a história? Aí, foi assim, a história começou, eu não sei se você sabe, se você lembra a história toda, a tia Carla lembra, o que aconteceu? Eu, o primeiro porre da minha vida, eu não era de bebê não, gente, comecei a beber agora, mas eu lembro que eu estava na, eu tinha saído, eu frequentava uma igreja, que tinha vários meninos, e ex nessa igreja. A família toda era da igreja. E era, assim, né? A gente sempre desconfiou, porque ele tinha um jeito, mais afeminado, terminado, mas, a gente falava pra ele, menino, arruma essa mão, falava pra ele, Lelo, fala direito, Lelo, arruma essa mão, porque a gente achava, que era só que ele imitava, porque ele sempre foi muito brincalhão, e miquento, ele sempre foi miquento, e imitava os outros, e falava um monte de coisa, enlouquecido, então a gente achava, assim, que era o jeito mesmo. Então a gente achava, assim, não, gente, né? E todo mundo da igreja, e tal, e ele se frequentou a igreja, por muito tempo. Estranho que ele queria, só ficar com as meninas, e aí, como na época a gente também, não tinha muito entendimento, a gente falava, ah, vamos ver se ele anda com os meninos, para ele pegar o jeito, para ele pegar o jeito, assim, né? Mas aí, não foi assim. O povo morreu, daí foi quando eu parei de usar as roupas que a mãe comprava para mim, foi quando eu comecei a ir bastante no cemitério, foi quando eu conheci a minha galera, e foi quando eu me revelei. Aí era quando eu rouava, que antigamente eu usava maquiagem escondida, a minha irmã ia trabalhar no posto com a minha mãe, eu pegava o sutil da minha irmã e colocava, eu roubava maquiagem, mas depois dos 14 anos, aí foi quando eu comecei a andar em casa, com maquiagem pesada, eu comprava um escuturno, minha mãe comprava um escuturno, eu não tirava, eu andava com aquelas botas em casa. Eu tinha ido para uma, eu tinha saído com os meninos da igreja, e a gente tinha bebido muito, muito, muito mesmo. Aí a Sara, ela não era grande ainda, a Sara da tia Carla. A Sara é assim, é minha prima. Hoje em dia eu não sei, porque eu já estou aqui há muitos anos. Mas na época, ela falava muito, era muito boboqueira. E eu tinha visto a Sara na praça, e eu estava muito alterado. E no dia que eu vi ela, eu estava dando beijos no menino na praça. E a gente não sabia disso. E ninguém sabia de nada. Quando eu acordei no dia seguinte, eu mandei mensagens para a tia Carla, e a tia Carla falou, vem cá, eu quero falar com você. Aí eu cheguei na casa da tia, a tia Carla sempre me é confidente. Eu aprontava, e a minha tia sabia de tudo. Quando eu cheguei na casa dela, a tia Carla começou a me impressionar, me impressionar, me impressionar. E aí eu contei para ela que eu queria me matar, e comecei a contar um monte de coisa. Aí ela me levou para a casa do tio Carlão, porque a família tem que saber, todo mundo junto, a mãe ficou brava com isso. Ela me levou para a casa do meu tio Carlão, ligou para o meu tio Zé Carlos, aí juntou a família, começou a aglomerar a família, para começar a ver o que estava acontecendo. E eu trabalhando, só fiquei sabendo babá da noite. Meu Deus. E daí me deram pra mim dormir, porque eu sempre fui escandalosa, aí eu contava, chorava, chorava, chorava. Aí me deram pra mim. Aí eu lembro que quando eu acordei, nossa, quando eu acordei, eu queria morrer, porque estava toda a família reunida, pai, mãe, um monte de tio, um monte de primo, tudo em volta da cama, e eu dormindo. Aí eu falei, fudeu, porque eles já contaram com a mãe, eu queria já voltar para o meu corpo. Acordei, já queria voltar a dormir. Aí a mãe ficou brava, porque ela falou que era pra mim, contar só pra ela, primeiro, e no primeiro dia, acho que mais de 15 familiares, que eu não sabia, porque tinha muito primo, tinha muitos tios, a avó estava lá presente, estava todo mundo. Literalmente um caso de família, todo mundo me assistindo. Ai, meu Deus. Se tivesse Instagram, misericórdia. Nossa, eles me deram live, meu Deus. História. Tá, daí você foi lá e tal, e aí a noite você foi pra casa, porque você estava com medo de ir pra casa, não foi essa a história? Eu não queria ir pra casa, eu ficava com medo, porque meu pai estava muito amigável na casa do meu tio, eu falava, quando eu chegar em casa, ele vai me bater, vai me trancar no quarto, vai arrancar meu celular, e eu não vou poder falar com ninguém. E o que você tinha medo? Por que você não falou pra gente? Você tinha medo? Medo de quê? Eu acho que eu tinha mais medo do pai, do que da mãe. A mãe já sabia, aí eu usava, a mãe me, eu usava lápis do lado da mãe, e a mãe me cuide com ela, estava óbvio. Só em falar. Aí de noite que eu fiquei, quando eu cheguei em casa, você estava no seu quarto, e aí a mãe me contou a história toda, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ele? Você lembra o que eu falei pra você? Nem lembra. Eu estava tão nervoso. Ele estava no quarto, emburrado, né, assim, estava nervosa. Tinha tido muito tempo, eu estava meio desvando. E eu, assim, eu sou cristã, sempre fui da igreja e tal, então você imagina, como que dá certo essa relação, né, como que a gente vive bem? E vocês veem que a gente se vê bem, como uma pessoa cristã, né, que tem os seus valores, que tem, né, as suas crenças diferentes da dele, se comporta, né, naquele dia ele estava em casa, e eu entendi no meu coração, que eu tinha que falar alguma coisa pra ele, eu não sabia o que eu ia dizer, né, e eu acho que ele tinha medo, na minha concepção, ele tinha medo que a gente o rejeitasse, que dissesse assim, a gente não te ama e tal, cata suas coisas, fica mula. Não, eu entendi que ele tinha esse medo, eu me lembro, que eu falei isso pra ele, ele não se lembra, não sei se ele vai lembrar, ele nem me olhou na cara, que era o tipinho dele, estava lá deitado na cama, de bruxo, que eu falava com ele, ele não respondeu, não respondeu, ficou lá emburrado, sei lá eu, né, estava com medo, toda uma situação, né, e eu peguei e falei pra ele, olha, você vai ter que fazer uma escolha, se você escolher se negar, você vai sofrer, se você se assumir, você também vai sofrer, qualquer que sejam as suas escolhas, você vai sofrer, independente de qual seja, mas independente da sua escolha, eu vou estar do seu lado, eu vou te apoiar, eu sou sua irmã, você é da nossa família, nós somos a sua família, nós vamos estar do seu lado, pro que você precisar, independente de qualquer coisa, a escolha é sua, quer você escolha se assumir, quer você escolha se negar, porque você conhece, já foi da igreja e tal, independente, falei, Lelo, independente de que você decidir, nós te amamos, nós somos a sua família, nós amamos você, e nós vamos estar do seu lado, você vai estar sempre com a gente, você não vai embora, você vai ficar aqui, né, a minha preocupação era essa, pra ele não achar assim, vão me mandar embora, a nossa preocupação era, você vai ficar, nós estamos aqui, você é da família aí, vamos lidar com essa história toda aí, e fui, e ele nem me respondeu, gente, não falou nada, eu falei, eu já falei que eu tinha que falar, e aí eu fui pro meu quarto, eu acho que depois disso, você deve ter se, sei lá, não sei, como que você ficou depois? Assim, foi na psicóloga. Eu falei assim, a tia Zoraide, a tia Zoraide tinha me dado um monte de dramim, porque eu tava muito escandalosa na casa dela, então eu ainda tava naquele efeito meio dormindo, assim, uma sexta-feira, eu acho, quando foi no domingo, a mãe me chamou pra almoçar na casa da avó, por parte de pai, e eu não queria, não queria, e a mãe vai e vem, quando eu chego na casa da avó, meu Deus, a mãe tinha contato com a família toda, tinha um almoço, ai meu Deus. Igual, não falando aqui, pobre faz nada sozinho, tem que ter a renca toda, é desse modelo, a família aqui tem que ter a renca toda. Eu lembro que eu cheguei na casa da avó, tava a família toda, tinha tia, prima, papagaio, a vizinha sabia que eu era gay, todo mundo sabia que eu era gay, o povo tudo descuchicha, eu querendo morrer, eu, gente do céu, todo mundo tava sabendo, porque daí a mãe contou pra todo mundo, a mãe ficou com raiva, porque eu contei pra família toda, materna, ela ligou a família paterna inteirinha, e todo mundo ficou sabendo, eu gostaria de falar hoje sobre o perdão, e qual foi e qual tem sido essa experiência diferente na minha vida. Durante muito tempo eu me culpei por coisas que eu fiz quando eu era criança, por coisas que aconteceram na minha vida, na adolescência, eu tive uma iniciação muito precoce, e a minha vida toda foi regrada a esconder as coisas de pessoas mais adultas, porque eu tinha medo de que me culpassem, eu tinha medo de que tudo desse errado, e eu sempre tive muito, muito, muito medo. E eu fui uma adolescente muito rebelde, eu fui uma adolescente que causei demais, e fico feliz que as pessoas mudam, fico feliz que com o tempo todo mundo é capaz de mudar. E sobre o tempo, quando você sai do Brasil e vai pra outro país, independente de qual país seja, muita coisa acontece. São seis anos e nove meses vivendo na Europa, então são seis anos e nove meses de acontecimentos, quando você é difícil de lidar, as coisas ficam mais complicadas, e isso também interfere, faz parte da... Quando você vai numa terapia, e você reclama que você só não consegue dormir, e o psicólogo começa a te encher de perguntas, você vê que tem uma conexão muito forte com o seu passado, tem uma conexão muito forte com as coisas que aconteceram na sua vida. Eu vou dar um exemplo, por exemplo... Eu vou dar um exemplo, que é a minha prima Fernanda, e a gente cresceu juntos, né? A diferença de idade é de dois anos, a gente cresceu juntos, a gente estudou juntos, e ela sempre soube... Quer dizer, acho que ela sempre soube que eu era gay, mas quando ela ficou sabendo mesmo por mim, ela soube guardar esse segredo muito bem, e a gente sempre teve uma união muito legal, até que então, quando eu completei meus 17 para os 18 anos, a gente brigou, e deveria ter sido apenas uma briga de primos, aquela briga boba, idiota, que acaba com todo mundo se abraçando, sorrindo e curtindo de novo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, do ponto de nunca dar o braço a torcer, e sempre esperar do próximo surgir o primeiro pedido de desculpa, o primeiro pedido de perdão. E isso fez com que a gente tivesse longos anos, sem contato algum, tanto que aconteceu quando eu tinha entre os meus 17 e 18 anos. Aos 19 anos de idade, eu fui para Portugal, e somente há dois anos a gente voltou a conversar, e foi muito lindo, porque foi uma pessoa que cresceu comigo, foi uma pessoa que fez parte da minha vida, e fico muito grato, que ela se tornou uma mulher maravilhosa, incrível, forte, casada, vive sozinha, realizando dia a dia os seus sonhos, e que teve um coração lindo, e que pôde me perdoar, pôde aceitar os meus pedidos, pôde aceitar os meus pedidos de desculpa, e eu senti uma paz tão grande quando ela me perdoou, eu senti uma paz tão grande quando a gente voltou a conversar, porque ela fez parte da minha infância, ela cresceu comigo, e eu queria muito que ela fizesse parte também, dessa nova fase da minha vida, mas se eu não desse o braço a torcer, se eu não mandasse uma mensagem para ela, isso nunca ia acontecer, que dos meus cinco anos de Portugal, dos cinco anos que eu passei sem contato com ela, eram coisas que eu achava que, tipo, tô vivendo a minha vida, tô na Europa, tô viajando, tá tudo ok, eu não preciso disso, mas quando a gente voltou a conversar, e quando esse pedido de perdão aconteceu, uma parte de mim que tava muito pesada, sabe, parecia que eu tava respirando assim, em paz, em plena paz, e eu voltei a conversar com várias pessoas que eu tinha deixado de conversar, eu tentei pedir perdão para várias pessoas que eu agi errado quando eu tinha 17 anos, algumas me perdoaram, outras nunca mais voltaram a falar comigo, mas o importante é que, até mesmo as que não quiseram conversar comigo, eu mandei e-mails, e dando todos os meus contatos, mas um peso saiu das minhas costas, e a nossa relação foi do amor ao ódio, teve época que a gente deu super bem, a gente andava junto, e teve época que a gente se odiava, nem conversava mais, eu me lembro que, na escola, na verdade, antes da escola, de nós estudarmos juntos, o Lelo já era gótico, ele tinha essa personalidade, e que pra nós, que era uma cidade do interior, era diferente, diferente, porque era uma novidade, eu odiava a escola, ai meu Deus, mas enfim, na escola, é como eu falei, a gente teve uma época que nós fomos muito amigos, e numa época nós brigamos, e aí nós paramos de conversar, e a gente acabou se distanciando, e por situações da vida, essa distância aumentou ainda mais, eu acabei me casando, mudei dessa cidade, acabei me casando, mudei dessa cidade, minha cidade, o Lelo foi embora do país, a princípio foi morar em Portugal, mas enfim, nessa época da escola, depois que nós nos afastamos, é claro que acompanhava, porque éramos da mesma família, nossos pais são irmãos, e assim, foi um período muito complicado pra ele, muito difícil, teve toda a situação, dele assumir a sexualidade dele pra família, que eu acredito que tenha sido muito difícil, e o preconceito existe em todo lugar, mas aqui, por nós morarmos numa cidade na época pequena, bem fechada, sermos de família religiosa, eu acho que piorou um pouco a situação, né, assim, do preconceito, mas no geral, sempre foi bem aceito pela família, né, mas preconceito a gente sempre sabe que tem, né, antigamente, na época, isso ainda era um tabu muito grande, e sofreu bastante nessa época, foi bem difícil, foi um período que eu acredito que ele tava tentando se descobrir, não quanto a sexualidade, mas se descobrir como pessoa, se encontrar, encontrar o lugar dele na sociedade, né, e quando ele acabou indo embora, a gente perdeu o contato, mesmo, e depois de alguns anos, nós viemos a conversar sobre isso, e ele me contou como era a vida, porque quando a gente, e aí nós conversamos, ele me contou como era, e tal, as coisas que já tinham acontecido com ele, eu fiquei muito feliz por a gente ter esse contato, por ele ter me procurado, por nós termos, termos conversado, por nós termos conversado sobre isso, por ele ter confiado em conversar comigo, foi assim, um período muito bacana, e a gente acabou se aproximando de novo, depois ele fez um vídeo, no canal dele, inclusive, sigam o canal do meu primo, ele fez um vídeo muito bonito, sobre o perdão, eu chorei muito, 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 e é isso, tem coisas que não cabe a mim falar, mas, acho que ele é uma pessoa, ele é um sobrevivente, diante de tudo que passou, de tudo que aconteceu com ele, coragem que ele teve, de ir para outro país, e construir a vida dele sozinho, isso assim, é extraordinário, e por mais que eu tenha vontade, eu não sei se eu tenho a mesma força, de fazer isso, e saber qual foi a trajetória dele, lá fora, sozinho, tudo que aconteceu, só mostra o tanto de força, que ele teve que ter, para atravessar tudo isso, e chegar onde ele chegou, estou aqui para falar, que estou muito feliz por você, que eu tenho muito orgulho, da pessoa que você se tornou, desejo muito sucesso, na sua nova jornada, na sua nova vida, e no seu canal. Tem vários vídeos aqui no canal, contando como eu vim parar em Portugal, como é que eu vim morar aqui na Europa, o porquê, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou repetir de novo, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo, então, terminando esse vídeo, é só clicar no link, aqui embaixo, na descrição, e vai estar o vídeo, como eu vim parar em Portugal, como eu consegui trabalho em Portugal, como eu consegui documento em Portugal, e por último, como eu consegui minha nacionalidade portuguesa, então tem todos esses vídeos aqui linkados, a Tainara Farias Barbosa, é minha melhor amiga, 16 anos, está comigo há muito tempo, é minha irmã, então temos uma entrevista aqui no canal com ela também, que estará aqui na descrição desse vídeo, e vou avançar agora, então, para a parte onde eu criei o canal, aqui no YouTube. O meu primeiro vídeo aqui no YouTube, ele foi pedindo socorro, foi contando a minha história, e eu sou muito grato a todas as pessoas, que me ajudaram lá do começo, né, eu acho que Wesley Noturno, na época, no mundo de Wesley Noturno, eu fiz alteração de nome depois, mas Wesley Noturno nunca seria Wesley Noturno, se a Dani Delanos não tivesse contado a minha história no canal dela, então sim, eu fui uma Alice da Dani Delanos, e no dia em que ela contou a minha história, eu tive coragem de pegar a câmera que eu tinha comprado, e sentar, gravar e soltar um vídeo, porque eu comprei uma câmera para pedir socorro, mas eu estava tão travado ainda, com vergonha, com medo, eu não sei, estava tudo assim na minha cabeça, que eu filmava Lisboa, filmava os lugares que eu frequentava, aí me mudei para Dinamarca, mas quando a Delanos contou a minha história, aí eu abri a câmera, e abri o bico também, e eu senti que foi libertador, sabe, embora seja um dos vídeos que eu mais receba hate, agora já não tem mais opção de dislike, mas é um dos vídeos que eu mais recebo comentários negativos, e vivo tendo que apagar, muita gente vem me xingar no direct, porque eu falei mal do que aconteceu, e são pessoas que confundem, eu estou naquele vídeo contando o que aconteceu comigo, eu não estou falando mal de uma nação, não estou falando mal de um país, eu estou falando mal da forma como eu fui tratado, pelas pessoas que deveriam ajudar o próximo ali, são pagas para isso, são pessoas que teoricamente são competentes e pagas para cuidado do público, mas infelizmente deixa a desejar, tanto que o meu caso foi fechado, e eu tenho, quando o caso foi fechado, eles me mandaram um documento bem grandão, e, gente, é muita sacanagem, a minha maior briga naquele momento, foi porque além das câmeras de segurança do local, que sumiram por um lapso, e do descaso inteiro do meu caso, eles poderiam ter, né, perdemos as imagens de segurança de um estabelecimento lotado de câmeras, que era essa rede de fast food americana, a polícia não encontrou imagens dele chegando, dele saindo, deus sendo retirado, deus entrando, deus sendo agredido, todas as imagens desapareceram, tinha uma imagem de 23 segundos, ou 25 segundos, minha, cambaleando ali, tentando pagar, e o resto das imagens, misteriosamente, desapareceu, é por isso que o país ganha, todos os anos, como o terceiro país mais seguro, e gay friendly do mundo? Não sabemos. Outra coisa que me deixou muito chateado e revoltado foi porque havia esperma dentro do meu corpo, né, eu fui estuprado, ficaram com a minha cueca no hospital, fizeram exames, e aqui nesse documento que eu recebi da própria polícia, tá escrito assim, Posteriormente, após a elaboração do relatório, apurou-se que, num dos vestígios, no esperma, recolhido, foi localizado um perfil genético, individual, masculino, distinto do ofendido, eles encontraram sêmen desconhecido do meu, ou seja, encontraram esperma dentro do meu corpo, e aquilo não me pertencia, mas, em momento algum, fizeram ali a pesquisa, pra saber de quem era o DNA do responsável, então, eles descobriram que tinha um esperma dentro do meu corpo, mas não pesquisaram os traços genéticos, não pesquisaram o DNA, pra localizar o agressor através do DNA ali, né, e foi um descaso, foi um descaso, as imagens apareceram, não quiseram pesquisar pelo esperma, depois, parecia que não tava afim de ajudar, então, eu vim parar aqui na internet, por conta do meu caso, né, que eu fui agredido, fui estuprado, e eu queria alertar as pessoas sobre os riscos do exterior, é um lugar bonito, sim, é um lugar que você consegue fazer grana, beleza, é um lugar que você consegue viver, é um lugar tranquilo, é um lugar maravilhoso, porém, não existe nenhum lugar no mundo que seja 100% seguro, e quando eu passei por isso, e resolvi dividir isso na internet, não era pra ganhar views, não era pra ganhar seguidores, na época eu tinha o quê? 32 pessoas, era pra desabafar, e pedir socorro ao mesmo tempo, pra que as pessoas escutassem a minha história, e jogasse cada vez mais longe, eu tinha muita fé, de que fazendo o primeiro vídeo que eu fiz, né, fui agredido em Portugal, é o nome do vídeo, eu tinha muita fé e esperança, que se muita gente escutasse aquele vídeo, eu ia ter chances, deles tentarem de fato resolver meu caso, mas não, foi arquivado, e depois eu não parei, né, eu continuei a contar a minha história, muitos meninos começaram a entrar em contato comigo, pra relatar que eles tinham sido agredidos, na Espanha, em Portugal, Itália, aí eu comecei a fazer toda a Europa, vários casos começaram a vir pra mim, e foi assim que surgiu o quadro Wesley Responde, né, então tanto o canal, quanto o quadro, e eu estar aqui, foi devido a uma agressão que eu vivi, e eu queria muito ter, compartilhar com as pessoas, pra tentar alertar elas, e hoje, contando a minha história, é pra alertar também, né, é como eu disse, né, eu cometi erros, quando eu tava lá do pré-adolescente, adolescência, adolescência, que infelizmente, né, ou felizmente, na minha época, felizmente, porque eu tô aqui vivo, mas houveram outras pessoas que fizeram os mesmos passos ali, que tiveram fins tristes, né, o da Grace Millennial, das quatro vítimas registradas, do Stephen Port, então quando eu jogo no canal, um relato de vida, seja minha, ou de terceiros, é pra alertar você, que tá quase a cometer o mesmo erro, que a gente cometeu, pra ter cuidado, pra você não cair nos mesmos erros, porque tem erros que são fatais, tem erros que você consegue voltar pra trás, mas trazendo a história aqui, é só pra deixar vocês conhecendo quem eu sou, quem é o criador desse canal, quem é o Eze Noturno, por que o Eze Noturno, e o porquê do canal ter sido inaugurado há um ano atrás, então é isso, né, é revolta, é casos, é descasos, como todo mundo sabe, me mandei pra Dinamarca, comecei a trabalhar, conheci, fiz amizades, hoje eu vivo com uma amiga, com a Stephanie, é, casei, divorciei, é, conheci lugares maravilhosos, lugares incríveis, celebrei aqui o Gay Pride, como ir ao consulado português, apanhar os meus documentos, a Dinamarca com certeza tá fazendo parte dessa faculdade chamada vida, né, então eu te vi em Portugal, seis anos, seis meses, e agora esse um ano aqui na Dinamarca tem me ajudado a amadurecer cada vez mais, e cada vez mais eu sinto orgulho de mim, né, pelas coisas que eu tô conseguindo, tô conquistando, e é isso, né, é aprendizado atrás de aprendizado, agora com o canal, e eu sou muito, muito grato. sabe, é por isso que eu celebro muito, né, eu saio na rua, danço mesmo, curto, aproveito ao máximo, porque a vida é isso, né, a vida é, é tudo muito passageiro, e eu tô aproveitando, eu tô curtindo, cada minuto, sabe, cada minuto aqui, bebo, danço, fico triste, depois eu fico feliz de novo, aí danço de novo, de novo, muito obrigado a todos vocês, por terem assistido a minha história, eu fiquei feliz por contar um pouquinho mais pra vocês, agora vocês já sabem, como é que foi a minha infância, e o que me fez chegar até aqui, pra já, é nessa que eu vou, um grande abraço no coração de todos vocês, e fui. Música 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 Música